Música Meu nome é Vanessa Paula Santos, eu sou presidente do Maracatu Nação Cambim de Estrela. O Cambim de Estrela tem 85 anos, foi fundado em 7 de setembro de 1935. Olá pessoal, eu sou Gerlani Lopes, cantora, compositora, artista pernambucana, nasci em Olinda, mas foi o Recife que me recebeu. Sou Cid Cavalcanti, presidente fundador do UBONDE, bloco carnavalesco lírico. UBONDE surgiu já há quase 30 anos e tem como principal filosofia manter a tradição. Eu sou Edson Rodrigues, maestro Edson Rodrigues, que trabalha, sou um dos trabalhadores do Carnaval de Pernambuco. A minha relação com o Carnaval do Recife, ela começa quando eu ainda criança, né, saía acompanhando meus pais. Juntamente com a minha nação, com as pessoas da comunidade, as pessoas que fazem parte da comunidade, onde a gente trabalha o ano todo para colocar nosso maracatu na rua, né, nossa nação na rua. Aquilo que eu defendo, que é o samba, em Pernambuco, que ele é vivo, né, ele existe há mais, tem gente que vive há mais de 30, 40, 50 anos de samba. Eu não me vejo sem o Carnaval. Ficar sem o Carnaval não é fácil. Algo que, se nos meus piores sonhos, eu fosse sonhar com algo tão ruim para um artista, eu não sonharia isso. É me tirar, é me tirar do sério, né. Triste, estão tristes, não sei qual é a palavra, né. A Prefeitura do Recife, pensar em um auxílio, em um benefício, em uma ajuda para esses que dependem. Esse apoio da Prefeitura do Recife é fundamental. Acredito que é uma atitude louvável. Nós, os brincantes da cultura popular, os maracatuseiros, que é o nosso caso, da nossa nação, a gente sabe que a gente necessita. Pessoas que dependem do Carnaval e que muitas vezes trabalham o Carnaval para viver praticamente o ano inteiro. Durante o Carnaval, brinquem, mas brinquem em casa. Independente de Carnaval ou não. Esse ano vamos fazer diferente, é um Carnaval diferente, vamos fazer um Carnaval particular com as nossas famílias. Estamos hoje pedindo que neste Carnaval fiquem em casa, não façam aglomeração. Carnaval, brinquem em casa, não façam aglomeração.